Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Fala galera, a Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos vamos falar sobre uma palhaçada enorme. E vocês vão entender a respeito do que eu tô falando. Sim, é uma péssima notícia pra todo mundo que gastou dinheiro na PS Plus, Deluxe e Extra. E é algo grave que agora vocês podem pensar, olha aí, não é nada, não é um grande jogo. Mas no futuro tu pode acabar se ferrando e se ferrando grandão relacionado a isso. Já que, para mim, a Sony está desrespeitando o consumidor, ela está dando um tapa na cara naquele que confiou no seu serviço. E, inclusive, isso pode ter repercussões futuras que são totalmente desagradáveis. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vem deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, há algum tempo atrás, alguns jogos acabaram desaparecendo da PS Plus Extra, sem nenhum aviso. Um dos primeiros foi justamente o Evil Genius. O Evil Genius, ele estava na PS Plus Extra e de uma hora para outra ele foi retirado. Na época, muita gente reclamou, na época muita gente fez barulho, porém, na mesma época, muita gente foi lá e passou um pano e falou Ah, o Evil Genius não nem ligo. O Evil Genius, ah, foi só esses, Kádia, foram só esses, não vai ter mais jogo que vai sair assim sem aviso prévio. Os caras vão sempre estar avisando, não tem problema. E eu falei já naquela época. O grande problema não é terem retirado o Evil Genius, que talvez pra você seja ruim. O grande problema é que no futuro, mais jogos podem ser retirados sem aviso prévio. E inclusive, pode ser que seja um jogo que você esteja jogando naquele momento. Que você esteja talvez com 40, 50, 60% do game já jogado. Ou até mesmo que falte só uma Final Boss. Um finalzinho, 20, 30 minutos de gameplay pra você conseguir zerar ou platinar aquele game. Já pensou a raiva? E bem, agora aconteceu novamente, meus amigos. Mais um jogo foi retirado da PS Plus Extra e Deluxe sem aviso prévio. Olha que merda. E o jogo em questão se trata do Deliver Us to the Moon. Exatamente. Algo muito estranho, pois justamente uma semana depois, o jogo viria a ser o quê? Anunciado a sua sequência, que é o Deliver Us Mars. Entrega a gente lá em Marte e eles tiraram o Deliver Us to the Moon. Volto a falar só alguma coisa, meus amigos. Infelizmente, infelizmente, muita gente vai bater o martelo e vai falar, não tem problema. É só um joguinho, não tem problema. Esse não era tão top, não tem problema. Valhalla continua, Red Dead continua, God of War continua, The Last continua. Muita gente vai falar isso. Só que, guys, a gente já aprendeu com grandes empresas que quando a gente arreganha as pernas, ela continua arreganhada o resto da vida. Quando a gente aceita a prática anticonsumidora com a gente, essa prática vai se manter para sempre. E hoje a gente tem alguns poucos jogos aí que estão com datas para sair. Red Dead, WRC, NBA. Inclusive, três jogos tem data para sair esse mês, né? Um deles já saiu, que foi o Killzone, o Multiplayer do Killzone. Os próximos são justamente o NBA e o WRC. Posteriormente, no próximo mês, sai o Red Dead. Só que, guys, primeira coisa, pode estar saindo um monte de jogo e ninguém está reparando. Mas, beleza, vamos levar em consideração que geralmente a gente consegue perceber que um jogo foi retirado de uma hora para a outra. Segundo ponto, uma hora vai ser um jogo grande. Uma hora você vai estar ali platinando o Infamous e vão tirar o Infamous. Uma hora você está ali platinando o Valhalla e vão tirar o Valhalla. Uma hora você está ali na missão de conseguir os revólveres lendários do Red Dead e vão tirar o seu Red Dead. E isso, para mim, é uma falta de respeito. Pois, eu, felizmente, muitos desses jogos eu já zerei, já joguei o tanto que eu queria jogar e tal. Eu sou um felizardo de ter podido jogar esses jogos antes mesmo da Plus ter chegado. Mas vamos dizer que hoje eu esteja aí como novato na PS Plus, na PSN, ou até mesmo que eu não tinha acesso a tantos jogos. Aí, eu vou lá e vejo aquela biblioteca gigantesca de games. Aquela biblioteca gigantesca de games. E então, eu vou lá e falo, não, espera, vou jogar primeiro aqueles que tem data para sair. Porque eu não quero perder a oportunidade de zerar o Red Dead, não quero perder a oportunidade de zerar o NBA, não quero perder a oportunidade de zerar o WRC. Só que aí, do nada, você zerou esses três jogos, acha que está de boa, pode ficar jogando agora tranquilamente os demais jogos. E pronto, aí vão lá e retiram um baita de um game, tipo o Marvel Guardiões da Galáxia. Aí vão lá e retiram um baita de um game, tipo o Ghost of the Con Wildlands, sem aviso. E você, ao invés de ter jogado jogos que vão ficar talvez para sempre, ou então que tem data muito adiante para serem removidos, você podia ter jogado esses games antes deles serem retirados. E cara, eu falo isso porque imagina se a Xbox que está fazendo aí, você aí que é muito fã da Sony. Imagina se a Xbox que está fazendo isso, tu não ia xingar para caramba? Aposto que ia. Imagina se é, vamos dizer, a própria Nintendo fazendo isso, tu não ia xingar para caramba? Ia xingar para caramba. Então tem que xingar também quando for Playstation, para que isso não aconteça. Para que essa falta de respeito com o consumidor não se repita. Porque, caras, o serviço não é barato. Não pensem que a PS Plus é barata. Ah, ela é muito melhor em custo-benefício, quantidade de jogos. Se você for parar para ver a quantidade de games que você tem por 400 reais, sendo que cada game hoje custa quase 400 reais. Beleza, o custo-benefício eu concordo. Assim como eu concordo, o custo-benefício do Xbox em PS, que são excelentes. Mas agora, você falar que é pouco dinheiro, não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. E ainda por cima a empresa não te respeitar e retirar esses jogos sem te avisar. E cara, lembrem-se disso. Você não ligou para o Deliverers to the Moon? Beleza. Você não ligou para o Evil Genius? Beleza. Uma hora vai ser um game que tu tá jogando. Uma hora vai ser um título grande. Uma hora vai ser um título que falta poucos troféus. Que falta poucas horas pra tu zerar. E aí tu vai ficar pistola. E aí tu vai ficar se arrependendo de não ter reclamado na época. Que foi um jogo que talvez não te afetasse tanto. Mas que tu devia ter reclamado. Tu devia ter reclamado. É a velha história da gasolina. É a velha história da gasolina. Gasolina hoje tá R$2,50. O povo tá reclamando. Tá caro, tá caro tu falar. Quer saber? Não tá caro não. R$2,50 tá de boa. Aí aumenta R$0,50 de uma vez. Tu fala R$3. R$3 ainda tá de boa. Dou quanto de pagar. Aí um belo dia tu acorda e a gasolina tá R$7 e tanto. Aí tu resolve reclamar. Pô, mas tu podia ter passado dois anos reclamando. Era maravilhoso se mudava alguma coisa. E é a mesma coisa aqui. Hoje tu acordou sem Deliverance to the Moon. Um mês atrás tu acordou sem Evil Genius. Daqui dois meses tu pode acordar sem God of War. Sem Infamous. Sem Neo. Sem Valhalla. Sem Red Dead. Que já vai sair mesmo. Então esse daí não pode ser vídeo de exemplo. Sem Marvel Avengers. Sem Guardiões da Galáxia. Sem Spider-Man. E aí, aí tu vai reclamar. Só que a vez é tarde. Porque a Sony viu que ela podia fazer isso o tempo todo que tu não ia falar nada. Aí ó, eu vou bater palma e falar. Bem-vindo a um estrago. Onde você paga pelo serviço. Mas que cada dia você parece que tem um bombeimento do seu lado. Que uma bomba vai explodir. E tu não sabe qual vai ser o jogo que vai escapulir. Não é mesmo? Bom, meus amigos. Comentem aí. O que vocês acharam a respeito dessas informações? Vocês concordam comigo? Vocês acham que é muito perigoso a Sony realmente ficar retirando jogos da PS Plus assim. Sem aviso prévio? Eu acho que é perigoso. E eu acho que tem que ser criticado. Eu acho que tem que ser contestado. Sim, senhor. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o nome e se inscreve. Não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então falou, Bidogging. Aquele abraço. E foi! E foi!